Eu concordo. Pronto? Ok. Essa é a aula 2, do módulo 2, com a professora mestre, né? Fernanda, velha Fernanda Eblin. Eu acho que eu errei a pronúncia, mas enfim, você fala de novo aí. Ninguém fala do jeito que é, e aí eu aceito todas as formas. Então vamos lá. Então hoje nós vamos montar uma pequena apostila aí, um pequeno apostilado, para ser compartilhado lá na plataforma. Então terminando de nós organizarmos isso aqui, eu já vou fazer, exportar, mandar para a Kátia e a Kátia colocar lá. A única coisa que eu preciso, que nós façamos juntas, é decidir. Série, né? Qual série de pré ao quinto que nós vamos focar essa APN, essa APN, esse apostilado. E se vai ser para alfabetização, que é uma coisa que eu tenho feito muito nessa volta da pandemia, é alfabetização de língua portuguesa junto com língua inglesa. Então quando eu vou ali fazer um trabalho de half foods, então a tabela já não tem mais só duas colunas, que é a coluna da língua portuguesa e a coluna da língua inglesa. Ela agora tem quatro colunas, porque ele tem que ler a coluna da língua inglesa, repetir a palavra para treinar a escrita, aí tem que ler a portuguesa, repetir a palavra. Aí eu tenho que falar, ó, ovo, ovo, né? Para ele identificar os fonemas ali, e a partir disso ele ir pela tabelinha no ovo e chegar no EGG, que daí eu corrijo, né? Falando que é EGG. Então eu precisava que nós nos organizássemos em relação a isso. Nós vamos focar no primeiro, segundo, pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou quinto ano, para eu adaptar como é que nós vamos realizar e qual dos conteúdos desse currículo que nós temos atual aí, né? Porque o que a Kátia está organizando ainda não está pronto, né? Esse de primeiro ao quarto do trimestre. Então a gente vai ter que se basear nesse currículo maravilhoso, desconexo, enfim, que nós temos. Então eu preciso que vocês coloquem no chat ou falem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, porque daí se eu for falar vai ser muito, eu acredito que vai ser muito impositor, né? E eu não sou muito, muito de fazer imposições às pessoas. Sou mais democrática. Como todo mundo, pelo jeito, escolheu o quinto ano. De quarta a quinto ano, ok, vamos lá. Então vamos... Eu vou abrir aqui... É que eu estou abrindo ainda os programas, por isso que eu não... Eu não compartilhei tela, tá? Mas eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai fazer desde o começo. Eu espero que esse computador não desligue sozinho. Porque tudo acontece comigo nessa vida. Tá. Qual que é o outro programa que eu preciso? Estava aberto aqui. Cadê você? Não está mais aberto, tá? Deixa eu abrir. Eu vou abrir o currículo nosso, tá? De quarto e quinto ano. Vamos olhar algum conteúdo ali que tem mais ou menos a mesma... Que o quinto ano é muito recordar, né? A gente fica recordando o que aconteceu nos passados. E aí... Tá. Então vamos lá. Deixa eu abrir. Posso compartilhar a tela? Eu estou sem papada, estou achando estranho. Estou acompanhando lá. Me desligou. Vamos lá, janela inteira. Eu queria ligar esse computador aqui. Essa tela aqui. Daí eu consigo mexer com vocês. Mas eu não sei por que a minha tela não está ligando. Vamos ver. Foi. Agora eu consigo compartilhar a tela. Cancelar, diminuir. É que eu quero compartilhar a tela grande com vocês. Que daí eu olho vocês e compartilho a tela sem precisar... Eu travei, gente? Não. Peraí. Tem um programa aberto. Tudo, tudo acontece comigo. Eu sou uma pessoa... Eu me organizo. Acho que eu tenho que ser... Vamos ver. Tá. Foi aqui. Fechei aqui. Agora tem que fechar esse aqui. Vamos lá. Tem que... Isso. Hide. Se esconda. Isso. Obrigada por você se esconder. Agradeço. Então vamos jogar você para lá. E vamos jogar... Eu gosto que a minha mãe oferece tudo para o meu filho. Para mim não oferece nem água. Vamos começar aqui. Peraí. Deixa eu abrir agora para a gente aqui. Deixa eu jogar esse aqui para lá também. E a gente vai... A gente vai... É complicado. Nós vamos começar... Não há uma tela inteira. Mas eu quero escolher a outra tela. Essa aqui. Estão enxergando. Quando começarem a enxergar, me avisem. Foi? Foi. Ok. Então aqui está o nosso currículo. Né? Separado por bimestres. É aquele currículo que foi nos entregue em outubro do ano passado. Então, ali nós decidimos trabalhar o quê? Quarto e quinto ano, né? Então vamos para o quarto e quinto ano. No quarto ano, nós temos no primeiro bimestres. Greetings. Clothes. Sports. Verbs. Depois tem parts of the body. Five senses. Classroom. Mother's Day. Commands imperative form. Place of the city. Directions and traffic signs. Father's Day. Modal verbs. Numbers. Halloween. Thanksgiving. E Christmas. Né? Quarto bimestre é só festa. Eu gosto bastante de trabalhar a questão dos cinco sentidos. Né? E eu já tenho material sobre isso. Eu acho que seria o mais tranquilo para nós trabalharmos agora. Tá bom? Então vamos lá. Igual a aula passada. Vamos criar um arquivo no Word. Só que esse arquivo nós vamos criar diferente. Aquele eu criei quadradinho. Lembra? Vamos criar esse arquivo como se ele fosse impresso num apostilado mesmo dia 4. Né? Como se ele fosse impresso. Então vamos aqui no New Presentation. É, vou ter que clicar aqui. Tem muita coisa aberta. Fechando. Ok. Toda vez que vocês forem fazer um apostilado. Deixa eu tirar. A minha câmera tá muito junto. Tô parecendo que eu tô... Não vai lá pra lá. Toda vez que nós formos fazer um apostilado, pelo PowerPoint, é interessante que a primeira coisa que nós passamos é vir aqui no Design. Que em português também vai ser Design. Não vai mudar essa parte, esse nome, né? E nós vamos mexer com o Size, com o tamanho. Então vamos escolher aqui. No PowerPoint, sem ser no MacBook, ele também vai aparecer essas opções. Tá bom? A4, B3, A5. Então nós vamos escolher o papel A4. E aí nós vamos escolher os slides em formato vertical. Eles vão ficar em pé. Como uma apostila mesmo. Então aqui nós temos eles em pé, tá? O processo é praticamente um processo de criar slides pra apresentação de trabalho, de faculdade. Acontece que nós precisamos tornar isso mais interativo, né? Que normalmente quando nós vamos apresentar um trabalho em algum congresso, nós colocamos muitos textos, né? No slide. Aqui é menos textos, mais imagens, mais a criança ter mais aquela questão da dedução, né? A imagem fazer com que ela deduza o que significa, como funciona, tá? Então, vamos começar aqui bem tranquilo, né? Five senses. Vamos fazer uma apostilinha sobre os five senses. Fourth grade. O quarto ano, né? Vamos botar a tradução embaixo, que todas as nossas coordenadoras amam isso. Os cinco sentidos, né? Aqui embaixo também. Quarto ano. Tá? Se você que tá fazendo essa apostila, né? Coloca o seu nome lá. Autor, né? Barra, autora, né? Ou elaborada por, né? Célia Fernanda. Aí, de acordo, que a intenção é que vocês, né? Que vocês entrem em contar, assim. Enquanto eu vou fazendo, vocês opinem, né? Porque, né, a minha intenção não é ser elaborada por Célia Fernanda, é ser elaborada por Karine, por Cátia, Silvana, Gislane, né? E as mais três pessoas que estão aparecendo pra mim, tá? Então, eu vou colocar três pontinhos. A Karine deu a ideia ali do Rotine Verbs, tá? Se der tempo, a gente coloca. Eu tenho um bem legal também sobre rotina, tá bom? Então, aqui a gente tem, né? A nossa capinha. Eu vou fazer uma capinha bem tranquila. Todo mundo aqui sabe dar uma enfeitada, né? Acredito eu. E vamos começar com os nossos Five Senses. Eu adoro que a minha filha, agora ela acha... Ela acha que tudo no passado é conjugado em ei. Eu comei, eu correi, eu e. Ah! Uma ímã com língua portuguesa, ok. Eu vou abrir um outro arquivo que tem umas atividades bem legais sobre o Five Senses, tá? Não é esse. Não é esse. Bem. É esse. Deixa eu ver se é esse. Aqui, ó. Tem um ali. Aqui. Então, por exemplo. Essas duas atividades aqui são de Five Senses. São três, na verdade. Vamos começar com o Taste, tá? Essa aqui. Vou ensinar vocês a fazerem a tabela aqui, tá bom? Vou colocar só de modelo pra vocês... É... Verem como é que eu fiz, tá bom? O mouse tá bom. Ai, gente. Mil desculpas com esse computador hoje. Isso. Isso. Botar ele de modelo aqui, só pra gente ter um modelinho. Aí, tá. Inclusive, ele desconfigurou. Como é que eu fiz essa tabela, tá? Como é que a gente monta uma tabela dessa Dentro do... Dentro do... Do PowerPoint. Ó. Vocês vão ver que se eu mexer aqui, ó. Vai desconfigurar tudo, né? Então, o correto é a gente... Nós selecionarmos tudo. Tá? A tabela inteira. E nós virmos aqui no Arranjar. E não dá pra agrupar. Então, vai ter que ser assim mesmo. Clica no cantinho aqui. E puxa. Mas vamos começar com a tabela. Primeiro, eu puxei essa fonte chamada Agent Red. Nós falamos sobre ela na aula passada. Inclusive, eu ensinei a gente fazer acentuação com ela, né? Que ela não tem acentuação. Então, como é que a gente vai fazer uma acentuação quando for, por exemplo, um i acentuado, um a acentuado. Então, o que eu ensinei na aula passada foi fazer um apóstrofo e a gente dá uma entortadinha desse apóstrofo em cima da letra. O foco aqui é a gente trabalhar sobre os cinco sentidos. Vamos começar como texto. Eu vou baixar essa... É interessante, né? Que nós colocamos esse negócio de cabeçalho aqui. Por quê? Porque o aluno, por mais que ele esteja no quarto ano, assim, ele ainda tem alguns alunos... Eu estou com alguns alunos com dificuldade de leitura, né? É bom a gente começar com um pequeno texto explicando o que são os cinco sentidos, como é que eles funcionam, né? E a relação deles com a língua portuguesa. No caso aqui, é... Vamos começar pelo texto. Não vou florear muito com fontes, tá, gente? Por quê? Porque daí vai que vocês não conseguem baixar a fonte. Então, eu vou usar as que nós temos mesmo, tá? Ó, um tamanho legal. Aí, no Enter que vocês vão dar, aí vocês diminuem, ele colocou 66, coloca uma letra menor e coloca paladar. Eu estou entendendo essa apostila como uma apostila mais de atividades do que uma apostila de conteúdo, tá? Então, o primeiro exercício não é esse aqui. O primeiro exercício é este aqui. Deixa eu achar onde é que eu puse ele, em algum lugar do passado. O primeiro exercício é esse aqui, ó. Vou deixar ele aqui quietinho no cano, daqui a pouco eu boto ele no lugar. Então, o primeiro exercício é esse aqui. Que é o que eu falei para vocês sobre o aluno deduzir, né? Nós temos uma língua, ok? Essa língua, ela está dividida entre flavors, né? Então, não é só você ensinar os cinco sentidos. Ah, sight é visão, né? É hearing audição, smell é olfato, né? É você explicar que dentro do taste, dentro do paladar, existem, né? Normalmente, quatro tipos de sabores que nós sentimos na nossa língua. Isso é trazer a questão de significação dentro do conteúdo de taste. Entende-se que vocês já fizeram uma aula explicando os cinco sentidos e vão passar uma atividade para esses alunos relacionados a esses cinco sentidos, tá? Essa atividade, eu faço ela bem tranquila. Eu não dificulto muito para os alunos, porque a minha intenção é que os alunos, eles percebam, né? Por alguns pontos do enunciado, a situação, dicas que façam eles terem a noção do que cada coisa significa nessa língua. Então, quando eu uso esse exercício, eu uso as cores, tá? Então, por exemplo, aqui. Eu vou fazer outra caixinha para inserir o enunciado, né? Vou abrir ela um pouquinho. Porque essa aqui está brava, não quero dividir nada com ninguém. Então, por exemplo, exercício um, né? Deixa eu lembrar como é que eu faço. No sentido, né? Aí eu uso o taste. Não falo paladar, eu falo taste, né? Por quê? Porque eu dificilmente faço um enunciado 100% em língua inglesa para os alunos. Eu sei que alguns professores já incutem, né? Já inserem um enunciado 100% em língua inglesa. Mas nesse tempo de pandemia, eu tenho recebido muitas mensagens de pais, principalmente na região que eu dou aula, que é do Cachoeirinha, que são pais de sitiocas, ou pais que são descendentes de... Que são venezuelanos, ou pais que vieram do Paraguai. Então, eles têm uma dificuldade de entender, né? A língua portuguesa já. E aí, se eu colocar um enunciado 100% em língua inglesa, eu já crio mais um filtro afetivo aí. Já estou vindo com... Ah, eu vim com as habilidades, né? Com as habilidades de filtro afetivo, do Crashing, enfim. Então, eu vou criar mais um filtro afetivo, porque qual que é a primeira relação que a gente tem depois da escola? A casa. Se a tarefa é para ser feita em casa, eu vou pedir ajuda para os pais. Então, tem que ser algo acessível para que o pai também, na hora de auxiliar esse aluno, ele também consiga orientar esse aluno. Como é que eu cheguei nessa questão? Na quantidade de pais, né? Na pandemia, que falavam, professora, a senhora pode traduzir ou me explicar o que é para fazer? Porque o enunciado, ele tem muitas palavras em inglês, e eu fico perdida, e eu quero que o fulano de tal faça a atividade de forma correta. Então, eu acabava fazendo um TikTok para a mãe, aquele TikTok com fundo verde, explicando o que ela fazia aqui, fazia ali, mas cheguei mais à metodologia que eu tenho utilizado mais. Vocês adaptam de acordo com vocês, tanto que eu vou deixar esse arquivo aberto em PowerPoint. Então, quem quiser adaptar depois, tá? Vai poder mexer em enunciado essas coisas. Então, nesse caso aqui, eu coloco no sentido taste, aí eu boto entre parênteses, paladar, né? Aí eu começo. Temos, deixa eu tirar aqui. Temos cinco, né? Vamos botar o algarismo, se eu botar five, talvez dificulte para esse aluno, porque do lado do five, eu já vou botar flavors. Né? Então, já vou botar outra palavra em língua inglesa. Né? Então, vamos lá. Eu estou sem fone, gente, então vocês vão escutar a Aurora falando, tá? Coloquei a dormir. Flavors. Aí, entre parênteses, a gente coloca, né? Sabores. Fala, uma baixinha. Tá. Nós temos cinco flavors, cinco sabores. Aí, vamos lá. Letra A. Vocês estão escutando isso? Pelo amor de Deus, não, né? Não estão, né? Vocês estão escutando isso? Não estão entendendo nada, mas... Ai, que bom. Tá. Então, A. É que, para mim, é tão automático que ensinar, às vezes, esse tipo de coisa, eu faço o dia inteiro. Então, às vezes, vai ser um pouco mais lento. Olha lá. Então, aqui é a letra A. Ok. Na letra A, a gente coloca assim. Por exemplo, pinte, na língua. No caso aqui, eu não quero colocar que língua é tong. Eu não quero falar o nome do órgão que sente os sabores, porque a próxima atividade depende dessa aferição deles em relação a isso. Então, na próxima atividade, que é essa que está na lateral, o enunciado é de acordo com a atividade anterior, o que significa? Bitter, salty, sweet, sour e tong. Então, ele tem aqui os quatro sabores que já estão na língua. Então, a única coisa que sobra é a língua. Então, eu não vou colocar no primeiro momento que tong significa língua, essa parte do corpo. Pinte na língua. Aí, aqui, a gente já puxa conhecimentos que eles deveriam já saber. As partes que correspondem aos flavors. Aqui, eu já não vou traduzir. Por quê? Porque lá em cima já tem a tradução. E nem vou negritar também. Tá? Aí, eu boto dois pontos, né? Aí, eu venho aqui para um dois pontos. Aí, eu coloco lá. Sweet. Que cor que vai pintar o sweet? De pink. Então, eu já tenho que saber que pink é rosa. A gente está desde o pré lá, desde o primeiro ano, ensinando as cores para esse aluno. Então, ele tem que pelo menos saber que o pink é rosa. Aí, depois, a gente vem com o próximo que é sour. Escolher cores que remetam o sabor. Pirulita é rosa, bala é rosa, né? Chiclete é rosa. Então, são sweet, né? São coisas sweet. Candies. A maior parte das coisas candies, elas são de morango, né? A maior parte que a gente, a criança, começa a ter contato, né? É com o sabor do morango. E ele vem da onde? Que cor que ele tem? Rosa. Então, já vem também uma questão, assim, visual. Sour, que é azedo. Que cor que remete para a gente? Verde. Verde. Green, né? Aí, quando a gente pensa em salty. Yellow. Yellow. Eu já penso, eu já penso em marrom, sabia? Porque eu penso em carne assada. Você acredita? Tipo assim, carne assada, a casquinha do pão, aquele pãozinho cascudinho, assim. Eu vou colocar yellow aqui. E aí, o bitter, que é o amargo, né? Qual cor que nós poderíamos colocar? Quando vocês comem uma coisa assim, que ela é amarga, ela tem gosto de quê? Eu colocaria dark green. porque quando a gente passa mal, né? E vem aquela bilis maravilhosa. Eu colocaria dark green, mas a gente pode colocar brown também, que é uma cor que também traz essa questão do amargor por causa do chocolate, né? Do cacau, que ele é amargo, cacau puro, né? Então, assim, não é só criar o enunciado para o aluno, ah, eu vou fazer ele saber quais são as cores. Não, tem que ter uma relação com o objeto. Por quê, gente? Porque essa é a primeira parte da atividade. Ele vai pegar a língua, tá? a língua, essa linguinha que a gente fez aqui. Então, aqui na ponta, no suite, vou abrir, vou abrir aqui para mim. Dá para ver melhor assim? Estão enxergando? Eu não estou enxergando mais vocês, eu perdi vocês. Tá, tá, tá dando para ver. Tá, estou aqui no suite. Eles vão pintar de pink, né? Sour, dos dois lados. Salty, né? Yellow e bitter vai ser de brown. Então, cada cor, só que daí nós temos uma letra B. Qual será a letra B nessa atividade? Eles precisam olhar esses alimentos aqui, então nós temos pirulito, um cram cracker, um pedaço de pão, nós temos um repolho, que eu não sei, eu acho que repolho, tem cara de repolho, né? Aquelas folhas amargas, assim, almeirão, essas coisas, enfim. Limão, laranja, limão, nós temos um cookie e um pretzel, né? Então, Fernanda, mas eles não têm contato com o pretzel. A gente pode mudar essa, 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 alguns alimentos? Claro que podemos. Vocês querem mudar alguns desses alimentos aqui? Eu não mudaria no sentido de que é interessante que eles conheçam alimentos diferentes também, né? Que a gente apresente, né? Pra eles. Mas é que o pretzel pode ser doce ou salgado, e aí? É, tem esse detalhe. Né? É. Então, mudamos mudamos pro quê? O que? Era pra ser o quê o pretzel? É, então, porque nós temos ali o pirulito que é doce, creme cracker é salgado, né? O pão ele é salgadinho, aí nós temos ali um repolho, né? Eu falo pra eles sempre que é uma verdura daquelas amargas, que é amarga assim, tipo, almeirão, minha avó falava radite, que é umas folhas verdes bem escuras assim, quando a gente morde é bem amargo, aí tem a laranja, né? O limão aqui, o cookie, então teria que ser ou um, eu substituiria por outro alimento amargo, por quê? Porque nós temos dois doces, né? Dois é salgados, dois azedos, e nós temos só um que é amargo, então eu substituiria por outro é outro alimento amargo, então a gente pode substituir, por exemplo, por um vidrinho de remédio, de xarope, ou pelo chocolate amargo, mas aí também que tem um chocolate que é doce, é doce, que mais remetem pra vocês um alimento amargo de ló, né? Ei meninas, talk to me please, anybody here? Parece que eles filmem de terror, né? Anybody here? giló, vamos lá Silvana, gilózão, vou procurar um giló aqui pra nós, giló pra nós pintar, nossa vai ficar gravada eu falando desse jeito, gente, que delícia, tá bem que o Marcos banho me protege, giló para pintar, acho que nunca, não, apareceu giló para pintar o cabelo, alguém pinta o cabelo com giló, gente? Chocada, tá, achei um giló aqui, vai pintar o cabelo com giló é complicado, hein? O Fernanda, só tem um detalhe, eu tava aqui pensando, né? Por isso que eu não falei antes, será que as crianças comem giló pra saber que é amado? Mas eu acho que só pela cara feia do giló elas já não vão querer. É, ou então poderia ser remédio também, né? Remédio amado. É que o xarope, né? Só que o xarope às vezes ele é doce. Às vezes ele é doce, é, mas eu faço com eles, eu uso remédio pra fazer uma situação com eles na sala. Por exemplo, por isso que eu gosto muito dessa atividade. Eu falo assim, ó, vamos dar uma olhada nessa língua, né? Ela tem várias partes, não tem? Todo mundo fala, tem? Então, quando a gente vai tomar aquele xarope, né? Que a gente tá com dor de cabeça, tá enjoado, no começo ele tem gosto de quê? Aí um aluno fala, framboesa, morango, cereja, mas ele é docinho a língua inteira? Aí o aluno fala, não, quando chega lá no fundo ele é amarga. Entendeu? Então, assim, é um jeito de fazer com que eles entendam que no começo, na ponta, é doce, sweet é doce, certo? Sem falar pra eles que sweet é doce. Então, no começo é o quê? Docinho. Então, quando vocês estão ali na ponta da língua, ele é docinho. E até o final ele é docinho? Não, quando chega aqui ele é amarga, aí eles apontam aqui na garganta, né? Eu falei, o que que fica aqui? A língua acaba onde? Aí que eles, ah, tá, entendeu? Que eles percebem que esse bitter lá no final da língua é a situação do amargo, entendeu? Então, eu acho que o remédio seria uma coisa legal, assim, pra pra gente, eu vou, é, ou a gente usa, nós usamos a nossa ideia de ser professora de língua inglesa, né, como bitter foods. por que que eu não usei isso antes? Bitter foods to color. não tem nenhuma pra pintar de bitter, o bitter é tão odiado que ninguém, ninguém quer pintar ele. Vamos procurar um remédio, então. Ah, tem melão de São Caetano aqui, gente. Isso é amargo, hein? Meu Deus do céu, mas até eles saberem o que é melão de São Caetano. Alguém já comeu melão de São Caetano, gente? Eu não acho nada relacionado a bitter pra pintar só giló e melão de São Caetano. Nem remédio tá aparecendo aqui no, 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 ah, tem cacau. Cacau, cacau. O que que vocês acham? Não o cacau chocolate, sabe? O cacau, cacau. Porque até é interessante a gente trazer essa questão do cacau de fruta, porque logo depois a gente pode vir com, vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa relacionada, né? Five senses, mas não tem nada a ver com comida, né? Não tem nada de comida aqui, né? Mas por isso que esse negócio é maravilhoso. Porque o certo seria, parts of the body, five senses e não classroom, né? O certo seria a gente já vir com algo que relacionasse aos cinco sentidos, né? Que é healthy food, é fruits, né? Enfim. Deixa eu procurar o remédio aí e a gente coloca, senão a gente vai ficar muito tempo só nessa atividade aqui. Mas normalmente eu demoro para fazer uma atividade, tá gente? Não é uma atividade que aparece de uma hora para a outra, rapidona, para a gente fazer. O problema de remédio com bitter aqui já está escrito bitter, né? Bitter food, vamos procurar de novo. Eu vou pegar uma imagem aqui e vou vetorizar ela. Eu acho que vai ser mais fácil do que a gente... Ah, café! A gente não pensou em café, né? O que vocês acham, café? Café sem açúcar? Uma boa, que é mais próximo deles, né? É, eu acho que um coffee, né? Porque é mais próximo deles, né? E sem açúcar ele é amargo, né? Então, eu acho que o café ele é mais próximo dos alunos mesmo. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer para botar em cima ali do nosso pretzel. Ó, aqui eu tenho um png. Tá. Vamos voltar para cá. Então, a primeira coisa que a gente tem... que nós temos que fazer é sumir com esse pretzel daqui, né? Tem borracha no PowerPoint? Não tem, né, gente? Não é isso que eu quero. gente, desculpa demais por essa demora. Tá, vou ensinar... Enquanto vou achando o café, eu vou ensinar a vocês. Vocês vão vir aqui, ó, em draw, em insert, tá? No inserir. Aí, aqui no inserir, vocês vão escolher formas. É a forma que vocês apagam as coisas aqui no PowerPoint, tá? Aí, vocês vão colocar bem em cima da imagem que vocês querem sumir com ela. Aí, vai ficar assim. Aí, vocês vêm aqui, ó. Linha. Você quer a linha branca. branca. E a cor do shape. Você quer também ele branco. Sumiu. Entenderam? Não temos mais a nossa... O nosso... O nosso... Vem falar? Pretzel. Pretzel. Agora, nós temos o nosso coffee. Que eu vou puxar ele pra cá. E se ele abre do jeito que eu quero. Não, não abriu do jeito que eu quero. E nós vamos lá. Vamos recortar ele. Todas vocês têm esse recurso de crop no PowerPoint de vocês ou alguém ainda utiliza aquele 2003, 2007? Antigão, ponto doc? No PowerPoint? Você tá? É, o office de vocês. Eu vou tirar esse cheirinho de café, tá? ficar melhor pra gente editar. É, no PowerPoint. Vocês usam... Tanto o PowerPoint quanto o Word, Excel, o de vocês é ainda aquele que salva em doc? Ou é... Ou já é igual esse aqui meu, que tem essas opções de cortar, recortar? O meu tem. porque tem algumas professoras que não tem, né? Ó, Silvana já não, não tem. Ê Silvana, tira o escorpião do bolso, vamos lá. Só que nós temos uma destonalização aqui, não temos? O bitamarrom. Então, nós vemos aí, ó, aqui no cantinho nós vamos no picture color e nós vamos escolher preto e branco. Tá? Pra ele soar que nem os outros desenhos. aí aqui no corrections nós vamos mexer com a parte de sharpness. Por quê? Pra ele ficar o mais forte possível. Ó lá, ó. Você pode tanto desfocar ele, ó, tá vendo que ele ficou desfocado? Quanto deixar ele mais forte. tá bom. E aí o contraste também aumentar pra ele ficar também mais contrastado, ó. Pronto. Mudamos pro café. Ah, Fernanda, mas daí a outra imagem ficou mais clara. A gente vem aqui também e clica duas vezes e mexe no contraste dela até ela ficar escura tanto quanto o café. por que que é bom nós sabermos disso? Porque na hora de imprimir ó lá, ó. Perceberam? Veio mais pra frente o desenho? Tá. Então, mudamos, temos dois alimentos que são amargos, dois doces, dois salgados e dois azedos. Então, a primeira parte é pintar a língua. A segunda parte, esse aqui eu vou fazer diferente, tá? Pra caber tudinho certinho. jogar pra cima. Minha mãe tá brigando com a aurora. pra gente saber que são os flavors, tá? tá? Tá. Então, já perceberam que deu um tchanan aqui, né? Então, quiser aqui, por exemplo, se for se for colocar colorido, né? Se for trabalhar essa atividade com o pré, por exemplo, que essa atividade não funciona só com o quarto ano. Nós podemos fazer o que? Colocar aqui no pink a cor rosa, né? No green a cor verde, no salty a cor yellow, né? Se caso, o professor aí consiga fazer uma atividade colorida. Algumas escolas optaram pelo colorido, né? Eu tenho uma das escolas que eu dou aula que quando eu peço para as APNs serem coloridas, porque há necessidade de ser colorido mesmo, principalmente as de arte, a escola imprime coloridas APNs para que o aluno consiga ver, né? Então, essa aqui é a letra A. Então, vamos para a letra B. Na letra B, normalmente, eu dou uma dica. Na letra B, normalmente, eu já dou uma dica. Que dica? Eu vou no pirulito. Aqui tem que ser a continuação. que dica que eu coloco. Vamos pintar cada alimento de acordo com o sabor que eles têm? Né? Por exemplo, o pirulito. Eu esqueci como é que fala pirulito em inglês agora, tá, gente? É pop? Lollipop. Lollipop. É com dois L, gente? Ah, é com dois L. Obrigada. É que o meu dicionário foi dormir. O meu dicionário é o Enzo. Lollipop, né? é pirulito. É aqui, pirulito. Por exemplo, o Lollipop, pirulito, é sweet. Então, você pintará de pink. pink. Então, sem falar que suíte é doce, eu já falei que suíte é doce, porque eu indiquei um dos alimentos que é o pirulito e o pirulito, na sua maior parte das vezes, ele é doce. Tá, né? E aí, na hora da gente, do aluno executar essa tarefa, ele vai perceber ali que o pirulito é doce. Então, qual a outra coisa que é doce? Por exemplo, esse cookie. Você pode substituir depois? Pode substituir depois. Pega aquela caixinha maravilhosa que tem aqui atrás, guardadinha, que eu fiz agora há pouco, né? Coloca aqui, arranca, arranca, tira da frente e coloca um outro tipo de doce, uma bala, um bombom. Por quê? É muito... Como nós temos mais de 40 escolas, né? Municipais, nós temos várias realidades. Então, nós temos o aluno que pode não beber ali na Brina Torraca e comer um my cookie. Então, ele vai saber o que é um cookie, né? Mas nós temos aquele aluno que ele é acostumado com o bolachão, com o biscoitão, né? O bono, o negresco, ou aqueles que são similares, que vende a 1,50 na vendinha da esquina. Então, às vezes, né? Nós vamos ter que adaptar essas situações de acordo com a realidade do aluno. Por isso que eu gosto do PowerPoint, porque você só vem aqui com inserir, né? De certa forma, uma forma de editar. Se você for fazer isso dentro de um... de um... de um... Word, por exemplo, já tinha descido não sei quantas páginas lá pra baixo, né? Então, você vem aqui, cria uma caixinha, né? E faz aquela situação que eu fiz lá de vir aqui e escolher o branco e o branco. Pronto, já sumiu o... o cookie. Podemos substituir ele por um bombom, que é mais próximo desse aluno do que o cookie, né? Alguns alunos me perguntaram o que que é isso, professora? Que objeto é esse, né? Uns perguntaram se era pão, outros perguntaram se era bife, tipo hambúrguer, né? Então, eles foram mais pro... mais pro que era próximo deles, assim, a questão da visualização. Alguns alunos não reconheceram nem o limão, porque o limão que nós temos aí nessa atividade é um limão siciliano, né? E o limão que os alunos têm conhecimento é o tai chi, é o limão rosa, é o limão que tá ali no pé da casa da avó, né? Normalmente mais próximo deles. Então, vocês podem ir adaptando cada um desses alimentos, né? Ah, mudou de turma, quer utilizar a mesma língua, né? não quer muda os alimentos, não precisa pegar... Ah, eu vou trabalhar com... Tem uma das escolas que eu dou aula aqui, de primeiro ao terceiro, nós não podemos trabalhar com letras minúsculas, né? Nós podemos trabalhar, na sua maior parte, com letras maiúsculas, na letra bastão. então, eu normalmente utilizo o quê? Eu utilizo... Eu venho aqui, boto aquele quadradinho branco aqui, escrevo bitter com letra maiúscula, e assim eu vou fazendo a atividade, adaptando ela de acordo com a realidade desse aluno, tá bom? deixa eu fazer uma cópia aqui, se eu substituir esse cookie por um por um negócio mais mais brasileiro. Temos mais 15 minutos, tá falando? Eu sei, vamos ficar só nessa atividade, mas é só pra... Ótimo. Desculpa, gente. Quem quiser uma hora pegar, me chamar e a gente senta, né? Ou um outro momento. A gente pode marcar assim e ficar um tempão trabalhando isso, ajudando vocês a montarem, né? Porque eu acho interessante a situação de nós fazermos isso de forma conjunta, pra termos... Porque acontece muito do aluno mudar de escola e na hora que ele muda de escola, aí o o professor que tá dando aula, ele tá dando aula de outra coisa, ele mudou de escola e aí o professor de inglês tá em outro elemento, em outro assunto, né? Às vezes ele já viu esse assunto, às vezes ele não viu esse assunto, né? Ó, botei o bombonzinho aqui. tá, botei o bombonzinho e aqui nas colors nós vamos... Eu quero mexer outra coisa dele aqui. Eu quero ele mais clarinho. Ah, eu quero ele assim. Vocês viram tanto de coisa que deu pra fazer? A gente nem imagina, né? que no PowerPoint dá pra fazer tanta coisa assim, né? Ó, aí pode até tirar um pouquinho. Aqui, pronto. Ó, adaptamos a atividade, temos uma atividade, e aí nós passamos pra questão número 2, né? vou copiar e eu vou ser preguiçosa. Vou copiar esse aqui. E vou jogar pra lá. Que delícia, errei. Vamos ver se vem certinho. Tá. só quero tirar você daqui. É que o meu mouse pad, ele tá muito ruim, e aí eu comprei um mouse novo, e eu sou uma pessoa muito sortuda, como vocês perceberam, e ele caiu no primeiro dia que eu comprei ele, ele estragou. ó, esse aqui, eu vou só mostrar como é que vocês vão fazer essa tabela, tá, gente? Pra não, porque a tabela é importante, porque quando nós vamos fazer a tabela no Word, no Word, às vezes fica difícil, a tabela, ela muda de lugar, ela desconfigura, aí vira uma bagunça, aí o texto vai pra baixo, o texto vai pra cima, aí vira aquela coisa que só a gente sabe como é que é, né? E como aqui tudo a gente vai salvar em, nós vamos salvar em, em imagem, ou em PDF, né? Então não vai ter essa desconfiguração, tá? Como é que a gente vai fazer essa aqui? A gente vai vir aqui, ó, em table, ok? Vamos fazer um pouco de, tá, table, aí vocês vão escolher a quantidade de colunas e linhas, ali nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas e duas colunas. Aí eu venho pro lado aqui, apertei antes, oh, felicidade. Quantos minutos nós temos pra você aumentar a minha ansiedade? Ah, agora é oito e quarenta e nove. Ah, que delícia! Temos um minuto. Eu mandando o edital pra lab. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e vem aqui pro lado, tá? Então nós temos uma tabela com duas colunas, tá? A primeira tabela, vocês viram que ela tá lisa, não tá? Primeiro a gente vai vir aqui em cima, galera, lá em cima, nós vamos escolher essa primeira tabelona aqui, ó, tá vendo? Só que eu prefiro deixar ela, ela vai sumir, não vai? Eu prefiro deixar ela no primeiro momento com bordas. Por quê? pra gente saber o que que nós estamos fazendo. Seleciona os dois, clica com o botão direito do mouse, merge cells, vocês vão transformar numa célula só, né? A segunda célula, vocês vão pegar e vão pintar ela, tá? Que vai ser, ó, aqui no, no sharing. No caso, eu gosto sempre do, 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 do cinza. Por quê? Porque a nossa, a nossa penha, ela vai ser impressa em preto e branco, não é verdade? Então, podemos fazer aqui, é, sem usar muito, muito, vamos continuar usando essa letra, tá? Pra quem não quiser baixar a letra, vamos botar lá no número 40, que é um número legal, letra maiúscula, texto. Precisa repetir paladar embaixo? Eu não, não acho que seja necessário, porque já tá lá na atividade anterior. E toda vez que a gente usar o texto e o aluno tiver que voltar na atividade anterior pra lembrar o que que é texto, nós estamos, de certa forma, incutindo ali, né, ele fazer o quê? A leitura da palavra. Tanto da palavra paladar, quanto da palavra texto. Então, aqui do lado, nós colocamos, palavra, negritamos, né? Palavra em inglês. Ali eu fiz maiúsculo, de novo. Palavra em inglês. E aqui, tradução. Vocês preferem tradução ou tradução em português? O que que vocês acham melhor? Depende. Depende. Se eu já trabalhei esse conceito, né, o que é tradução com aluno, eu vou entrar só tradução, né? Tá. Mas se... Não, porque às vezes, algumas... Quando eu monto esse material, eu não penso só no nosso aluno. Eu penso no nosso aluno, como a gente fez ali na parte da língua, trocando alguns elementos mais para a gente. Mas eu penso também no que o coordenador, na hora de corrigir essa nossa atividade, na hora dele dar uma olhada, ele como pedagogo, como é que... Deixa eu apresentar meu dicionário para vocês. Oi. Esse é meu dicionário de inglês, gente. Vai falar. Good night. Good night. Ele autoriza a aparecer, tá? A mãe dele autoriza. Não precisa editar, não. Então, assim, algumas coordenadoras, às vezes, acham que pedagogicamente, colocar tradução em língua portuguesa faz o aluno entender de uma forma mais geral que ele vai colocar a palavra em português, do que colocar só tradução. se nós já estamos trabalhando com aluno de quarto ano, né? Que a nossa realidade hoje, em 2021, nós entramos no concurso em 2017, que foi assinado o decreto de primeiro ao quinto ano. Então, o aluno que está no quarto ano, ele já teve inglês no primeiro ano. Tá? Então, esse aluno que está no quarto ano, ele já teve inglês no primeiro ano. Então, nós entendemos o quê? Que ele já tem uma noção do que é tradução. Já está sendo trabalhado com ele há quatro anos o que é tradução. Então, um aluno de quarta série não precisa que a gente coloque a tradução em língua portuguesa. Tá? Só se houver situações, como há muitas, numa outra escola, eu dou aula em duas escolas, e em uma escola recebe muitos, 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 muitos haitianos e venezuelanos. Então, às vezes, eu dou uma aula trilingue. Se o aluno só fala só espanhol, né? Às vezes, eu estou dando a aula lá de dia da semana. Eu estou falando assim, então, vamos lá. Domingo, Sunday, domingo, né? Segunda-feira, Monday, lunes. Então, tipo assim, para o aluno que também fala espanhol, ele entender que eu estou ensinando inglês e ele está incluso nessa situação toda. Então, se tem essa situação desse aluno estar ali, é interessante que coloque tradução em língua portuguesa, porque nós temos uma clientela diferente do que a gente está acostumado, que são alunos com língua portuguesa como língua nativa, tá? Isso aqui, vamos manter a tradução. Eu tirei o negócio do maiúsculo. Tradução, ok. Aí, nós centralizamos tudo como fazemos normalmente, né? E colocamos ali. Aqui eu vou ser preguiçosa, tá, gente? Com licença. Já está acabando o tempo. Só que você pensar que o aluno vai escrever aqui, dependendo do tamanho da letra do aluno, nós temos que pensar nisso também. Então, é interessante que a gente tenha um espaçamento que seja confortável para esse aluno. Primeiro que a gente coloque essas palavras no meio da célula, né? E nós tenhamos também ali um espaçamento gostosinho para que ele possa escrever e não fique tão... que mais gordinho, né? Puxar um pouquinho essa tabela para cá. É porque a palavra bitter, ela é mais... Ela é menor do que falarmos amargo, salgado, né? Azedo, né? Aí vocês viram a nossa tabela normalmente ela está assim. Pode usar assim, Fernanda? Pode. Está tranquilo? Está tranquilo. Eu, para formar essa aqui de cima, eu selecionei ela, eu tirei a borda de fora, mantive as bordas de dentro. Cadê? Insert. Vou clicar na tabela do azedo aqui. Aí eu venho aqui e tiro a borda de fora. Aí eu faço um chameguinho. Venho com aquela... com aquele insert de novo. Ó, vocês viram que sumiu a borda? Vem com o insert de novo aqui. E aí eu faço venho com o shapes. Mas isso são coisas mais... Eu faço esse tipo de edição por quê? Para o aluno ver, né? Um material que seja gostoso de trabalhar, que seja legal visualmente, que ele tenha uma equalização em relação ao ao produto. Por quê? Porque às vezes chega assim, né? A gente pensa que não. Mas nós temos alunos exigentes e eles são exigentes em vários sentidos. Exigentes em qualidade de imagem, eles são exigentes em qualidade de... Se você vai fazer um quadro, por exemplo, né? Você vai escrever no quadro e você usa só o giz branco, você não coloca nada destacado em cor colorida, ele vai ser exigente em relação a isso. Então, nós temos várias exigências desse aluno que faz, às vezes, ele se questionar por que o material da outra escola é muito mais gostoso de ser trabalhado do que o nosso. E nós podemos fazer com que isso aconteça também, tá? Eu estou com um probleminha de mouse aqui porque eu sou uma pessoa maravilhosa. muito... Na hora que eu passar isso aqui para a Kátia, eu já passo ele configuradinho com o enunciado, tá? E aí, eu já vou inserir as outras atividades de site, de visão, a atividade de audição, tá? A de olfato e a de touch, tá? De tocar. Para vocês verem que pode ser feita uma sequência. e a última atividade pode ser um corpo inteiro, né? O corpo inteiro em que o aluno indique, né? Quais são as partes do corpo que ele pode sentir, né? Que ele pode sentir os cinco sentidos. Então, né? Fazer um orelhão. Tem uma atividade muito legal que o Enzo fazia, que o Fazia fez na escola que ele estudava, que era o My Monsters. Era muito legal, porque primeiro eles faziam a parte do corpo, né? As partes do corpo. Depois das partes do corpo, eles vinham para os cinco sentidos. E depois dos cinco sentidos, eles tinham que fazer num papel pardo, um monstro. Então, um aluno deitava no chão, o outro contornava, e aí eles colocavam a quantidade de rabos, de pernas, de olhos, né? De braços, tal, mas eles não poderiam, eles não podiam esquecer também dos cinco sentidos. Então, se tinha cinco línguas, tinha que colocar, né? O taste nas cinco línguas, que ele consegue sentir. Alguns eram bem interessantes, porque uma língua sentia o sabor bitter, a outra língua sentia o salty, a outra língua sentia o sweet. Então, consegue brincar um pouco com a imaginação desse aluno, que a língua daquele monstro dele, se ele quer comer alguma coisa doce, ele vai só pegar com a língua que sente o sabor doce, né? Então, consegue fazer esse tipo de brincadeira. Infelizmente, eu não consegui fazer todo o processo para vocês, porque vocês perceberam, assim, na hora de fazer essa primeira atividade, que ela é demorada, né? Mas é uma atividade que vai durar para vocês pelo menos uns quatro, cinco anos, né? Não é uma atividade que vocês vão descartar, vão usar esse ano, ano que vem, não vão. Esse ano, vocês podem usar ela com o quarto ano, né? Com o quinto, por exemplo. No ano que vem, vocês podem usar essa atividade com o quarto ano, porque no quinto, a gente também traz as partes do corpo e o five senses de novo, né? Então, são atividades que nós vamos montando e vamos criando pastas, né? Ou apostilas sobre aquilo, e de acordo com o tempo, a gente vai reutilizando. Por que que é legal do PowerPoint? Porque, tá, eu acho que eu não quero mais indicar para eles que o Lollipop é doce. Eu quero mudar, eu quero colocar aqui alguma coisa salgada, né? Eu quero mudar as cores, eu quero mudar esse enunciado, eu acho que esse enunciado é muito infantil, eu acho que o meu aluno consegue ler um enunciado mais, um enunciado mais, mais puxado para a língua inglesa, eu consigo colocar mais palavras em língua inglesa, então você consegue ir editando esse material, né? Sempre salvando o PDF anterior, tá? Se você se arrepender, você já tem o anterior pronto, tá bom? E é, mas daí vocês colocam aqui, por exemplo, no caso aqui do nosso trabalho, a gente coloca o ano 2021, né? A gente vem aqui embaixo, 2021, então essa é a postila de 2021, o ano que vem, vamos revisar essa postila, né? Então, revisa a postila, vê o que pode ser mudado e bota revisada 2022, né? E sempre vai fazendo uma atualização de imagens, né? Então, por exemplo, antigamente a gente não tinha dentro do currículo do quinto ano as novas tecnologias relacionadas aos devices, aos dispositivos, hoje em dia nós já temos, eu não sei nem se tá nesse PDF aqui, nesse, hoje em dia nós já temos, né? Tem uma sequência didática que eu acho que eu já mostrei pra vocês, que é essa aqui, ó, que pode ser utilizada também com os alunos, ó, das rotinas, prof, você falou, né? Só que eu, os enunciados, eu deixei um pouco de fazer no PowerPoint, porque daí, às vezes, as coordenadoras pedem pra que eu, é, mude alguma letra, alguma palavra, né? Então, por exemplo, eu gosto muito dessa sequência aqui, que nós temos, é, no segundo, eu não lembro se é no segundo ou terceiro, nós temos sobre os meals, né? As refeições. Então, eu gosto bastante dessa situação aqui, ó. Então, primeiro eu venho com o aluno, com o que que a gente tem no café da manhã. Eu não sabia que tinha essa opção, agora eu sei, ó, o que que a gente tem no café da manhã. Todas essas imagens, elas estão separadas, tá? Eu fui lá, peguei o pão, fui lá, peguei o ovo, né? Peguei o leite, elas não são uma imagem que eu peguei pronta na internet. Eu montei, como eu montei aquela atividade agora que nós fizemos juntos da língua, tá? Então, breakfast, o que que nós comemos no café da manhã? Percebam que a única coisa que está traduzida é o café da manhã. É a refeição. Os alimentos não estão traduzidos. Por quê? Porque a imagem vai responder para o aluno o que significa aquele alimento, né? Então, a gente tem que trazer o imagético, a gente tem que trazer o flashcard, não podemos descartar o flashcard e o imagético de jeito nenhum para esse aluno, porque é a partir do signo que ele vai entender que pode ter vários significantes, né? Desceu, sou ciro aqui. Então, através do signo que ali o pedaço de pão, o ovo frito, né? A caixinha de leite, a garrafinha de leite ou passando a manteiga aqui, que ele vai entender que isso aqui é um elemento de café da manhã e que eu posso pedir, por exemplo, para ele repetir a palavra, né? Um enunciado. Repita a palavra em língua inglesa como eu posso colocar, né? Leia, leia as imagens abaixo e a partir do que elas representam para você, qual é a tradução de cada alimento que está escrito em língua inglesa. Daí ele vai o quê? Bread, se o aluno der de quarto ano, embaixo ele já vai colocar um pão. Egg, embaixo ele já vai colocar um ovo. Por quê? Porque ele vai pelo imagético, né? E aí nós temos aqui sempre, eu sempre gosto de pegar e trazer coisas de antes, né? Então aqui nós vamos montar um café da manhã usando primeiro numbers, né? E usando colors. Por quê? Porque tem que ser significativo, além de significativo, o drill não é uma coisa que eu gosto muito, né? De ficar repetindo ali e feito uma furadeira na cabeça do aluno. Mas esse tipo de drill, que é sempre fazer ele relembrar das cores, relembrar dos números, relembrar dos alimentos, né? Retomar a palavra, isso é extremamente necessário para que ele torne com que essa língua, né? Esse verbo, esse léxico fique implícito, fique nele. A próxima, lunch, a mesma coisa, né? Então nós temos rice, bean, salad, beef. Aqui eu já mudaria, né? Colocaria um S. Inclusive, já vou fazer isso agora. Por quê? Porque nós temos mais de um feijão aí, né, gente? Para vocês verem, eu fiz essa atividade o ano passado, ou esse ano eu já vou botar um S aqui, porque é mais de um feijão, né? Beans, salad e beef, né? A mesma coisa, o imagético com a questão ali com o significante em língua inglesa, posso pedir que o aluno coloque em língua portuguesa embaixo a partir da leitura completa que ele tem aqui do, da imagem. E aí, eu faço sempre assim, ó, a próxima é drink, drink, bebida. É isso que eu e a Kátia faziam, né, Kátia? Mendes, Mendes, prato principal. Fruits, Fruits, frutas. Veges, veggies, vegetais. Dessert, dessert, sobremesa. Essa pronúncia aqui, a gente sabe que não é a pronúncia fonética correta, mas se o pai for tentar fazer a leitura, ou o aluno for tentar fazer a leitura, ele consegue entender que drink, né, que essa palavra, a pronúncia drink, ele consegue ler druinque, drink, né, mendes, fruits, veggies, né, dessert, né, aí ele vem para a tradução. Hoje em dia, nessa atual questão de a gente trazer esses alunos todos para a sala de aula de novo, eu já não faço mais essa atividade assim, tá, e eu acho que eu não tenho ela aqui. Eu faço ela com quatro colunas, tá bom? Então, ele vai copiar drink, aqui, ao invés de pronúncia, vai estar copiar, vai escrever drink, aí, bebida, na tradução, aí do lado, ele vai escrever bebida. Por quê? Temos alunos do pré que passou para o primeiro sem saber ler e escrever, temos alunos do primeiro que passaram para o segundo sem saber ler e escrever, né, então, às vezes, a gente tem que adaptar para uma letra pontilhada e a cópia ainda é a melhor forma de nós trabalharmos a escrita, né, copiar. Então, pegar o lápis ali e copiar ainda é a melhor forma de nós trabalharmos a escrita. Mas a pronúncia, né, é bom a gente ter, é pensar nessa pronúncia um pouco mais adaptada, um pouco mais, eu vou dizer, vulgar na questão popularesca, mesmo, para que esse aluno, ele olhe, né, drink, né, ele drink, 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 vai falando mais rápido, drink, 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 né, cada vez mais rápido ele vai se adaptando. São esses, esse aqui é o quê? Health food, aí eu fui trabalhando com eles lunchtime, depois do lunchtime eu fui trabalhando com eles a parte de, 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 da janta, depois da, aqui ó, dinner time, né, daí, daí eu pensei num dinner time mais, é, mais, como é que fala, popular, porque tem aquela pessoa que compra pizza à noite e toma de café da manhã, tem o nosso aluno que só tem o creme cracker e o leite, tem aquela pessoa mais fitness que come a fruta, que eu sou a fitness agora, tem o, né, tem a pessoa que vai bater um pratão ali, um espaguete, um arroz, um feijão, então aqui, outra coisa também, gente, olha aqui ó, é uma imagem, outra imagem, outra imagem, dá tudo pra ser adaptado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar, vou organizar esses materiais que eu tô mostrando pra vocês, tá, a única coisa que eu vou pedir pra vocês de coração, muito de coração, é que vocês não tirem essa partezinha do lado, e se vocês colocarem, fizerem uma adaptação, vocês colocam adaptado de, né, né, fulano, coloquem o nome de vocês, adaptado de, né, atividade, por uma questão da gente se fortalecer também, tá, porque daí eu posso olhar a atividade que você adaptou de uma atividade minha, e eu posso falar, gente, eu não tinha pensado nisso, né, e trazer isso pra mim também. Então, acho que esses grupos de estudo, esse curso que a gente tá fazendo, ele tá trazendo muitas questões, assim, da gente pensar em formas que nunca nós paramos, é, é, o olhar diferente do outro, né, então, nós nunca paramos pra pensar o olhar diferente do outro, e isso faz com que a, a, a expanda, né, eu não sei se vocês já tinham utilizado o PowerPoint pra fazer esse tipo de processo, né, não sei se alguém já tinha feito isso, além de quando a gente tá na faculdade, que a gente tem que fazer slide pro professor, né, pras nossos trabalhos de seminário, mas ele é muito mais do que um programa da gente fazer slide pra seminário, slide pra aluno, a gente consegue montar um material didático por ele, vir aqui em cima, né, exportar em PDF, exportar o arquivo inteiro, e oferecer pra escola, né, pra ser o material de trabalho a ser utilizado, ou você montar esse material utilizado, conversar com a sua coordenadora, já no começo do ano que você vai utilizar esse material, pra não ter aquele corrige, volta, 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 vai e corrige, né, Só que como eu falei pra vocês, e como vocês perceberam na nossa atividade sobre a Tongue, sobre o Taste, é um trabalho que você tem que ter um carinho, tem que ter uma paciência, tem que pesquisar, né, e tem que estar disposta, né, que nós só temos meninas aqui, tem algum boy? Nenhum boy aqui? Vamos ver se tem algum boy. All girls. Ok. Então, nós temos que estar sempre dispostas a oferecer um produto pra esse aluno, que seja um produto gostoso, né, pra ele aprender, né, porque não é porque ele estuda numa escola da rede pública, da rede municipal, que a gente tem que fazer um material, né, de qualquer jeito, a gente sabe que às vezes falta recurso, né, que não, enfim, que nós temos que virar em mil e umas pessoas ao mesmo tempo, mas tem como nós elaborarmos esse tipo de material. Por exemplo, a última coisa que eu vou dar de dica, né, que já acabou, nós estouramos o nosso horário aqui, 14 minutos já. Isso aqui, essa história que eu fiz, essa sequência didática aqui de breakfast, de lunch e de dinner, pode virar um bingo, né, você pode fazer um bingo sobre as meals, sobre as refeições, né, e o aluno, ele vai ter só a imagem, né, só vai ter a imagem da pizza, da fruta, do espaguete, e aí você fala a palavra em língua inglesa, e ele tem que achar ali na imagem qual que é a palavra. então você vai trabalhar peer, né, audição, listening, vai trabalhar o listening, porque o aluno vai ter que entender o significante, vai ter que lembrar da atividade que ele fez, né, pizza é o mais fácil, todo mundo vai acertar, né, fruits também, questão de ser um cognato, mas você pode criar bingos, tipo assim, fez toda a sequência didática de meals, a última atividade para fechar meals, um bingo, né, e aí com prêmios utiliza algum ali, por exemplo, leva uma caixa de bombom, pacote de bala, né, alguma coisa que o aluno também tem ali se relacionado nessa sequência didática de alimentação. Então essas são as dicas, eu vou montar esse material com calma, com carinho, com muita calma e carinho para vocês, tá? Vou colocar a parte de enunciado para vocês, vou colocar a minha sugestão, mas eu vou deixar uma flechinha, tá? Colocando assim, caso você ache melhor uma ou outra, é só pagar e fazer em cima, tá? Seria interessante que depois, em algum momento, não sei se no curso ainda dá tempo, não sei, mas que a gente se juntasse, as professoras que estão dispostas a montar esse material, que nós nos juntássemos, né, olhássemos para esse currículo que está sendo organizado, né, em primeiro, segundo, terceiro e quarto, é quarto trimestre, né, tá sendo organizado diferencialmente desse outro que nós temos, que ele é muito, os conteúdos são os mesmos de antes da BNCC, só colocar as habilidades ali no lugar, então fica difícil porque a gente não segue uma sequência didática, do nada a gente está em partes do corpo, depois a gente está em cinco sentidos e a gente cai em sala de aula. É mais fácil a gente estar, nós estarmos, por exemplo, em carros, de carros nós formos para a profissão, de profissão nós perguntarmos onde o seu pai trabalha, de onde o seu pai trabalha, onde você mora, porque a gente já está em ATS The City, aí a gente perguntar onde você estuda, aí de onde você estuda, o que tem dentro da sala de aula, o que tem dentro da sala de aula, em relação a espaço da sala de aula, room, door, window, e aí depois para os materiais que você usa dentro da sala de aula, é mais significativo do que a gente sair da língua e ir para o material didático, então é importante a gente ter essa noção que uma coisa tem que estar meio que interligada à outra, porque esse aluno ele não é uma caixa de palavras, tá? Essas palavras devem ser significativas. E eu vou dar uma última situação, eu brinco que o Enzo é meu dicionário, porque são 10 aulas de língua inglesa que ele tem na escola que ele estuda e ele faz o FISC, então são 12 aulas de língua inglesa que ele tem por semana e nós cometemos alguns equívocos às vezes, por quê? Eu tenho meu marido que morou em Londres e fala em língua inglesa e um filho que estuda numa escola bilíngue, tudo bem? Mas eu comecei a dar aula de inglês porque faltou um professor, lembra que eu falei no começo da aula, porque faltou um professor dentro da universidade e eu tive que suprir essa demanda e por mais que eu tenha feito cursos de língua inglesa, eu nunca pratiquei a língua inglesa na minha adolescência, fiz cursos de língua inglesa mas eu nunca pratiquei, então às vezes nós cometemos alguns equívocos, equívocos às vezes de conjugação, por quê? Porque primeiro que ninguém é perfeito, segundo nós estamos aprendendo constantemente e ontem eu fiz uma questão assim, eu falei assim this is aí ele virou o Pasquale da língua inglesa, ele olhou para a minha cara e falou this is não, this are porque this e those é are this e that é is aí ele começou a me explicar aí eu só fiquei quieta escutando ele explicar assim, sabe, deixei ele falar, né, aí eu peguei e falei assim, ok, tudo bem, né, eu fiz, eu cometi um erro, tá ok, aí hoje eu perguntei para ele assim, filho, como é que a gente chama roupa de cama, é, dress bed, alguma coisa do tipo, aí ele olhou para a minha cara assim com uma cara de decepção, ele falou assim, mãe, desculpa, mas esse eu não sei, eu falei, tá tudo bem, ah, eu vou ter que usar o Google Tradutor, falei, não, tá ok, usa o Google Tradutor e vamos juntos descobrir como é que se chama roupa de cama, e é bedding, né, camando, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, bedding, é bed, né, dobra o d ali e vira bedding, bedding é roupa de cama, eu já iria mais para o lógico da língua portuguesa, beddresser, né, roupa de cama, não, mas é bedding, né, então, a gente ter também essa humildade junto com os nossos alunos, que nós também não somos detentoras de todo saber linguístico dentro da língua, da língua inglesa, e que quando nós não sabemos a palavra, nós temos esse recurso aqui, a gente pode pesquisar com eles em sala de aula, né, vamos lá comigo, gente, gente, eu não sei essa palavra, eu nunca usei essa palavra no meu cotidiano dentro da língua inglesa, e existem palavras que a gente usa no nosso cotidiano e a gente nunca escreveu no papel, e quando nós vamos escrever no papel, a gente para e pensa, como é que escreve essa palavra, não tem? Na língua portuguesa? Então, ter essa questão da humildade de falar para o nosso aluno, olha, a prof nunca utilizou essa palavra no cotidiano da prof, vamos pesquisar junto? Espera aí que eu vou abrir aqui o dicionário de língua inglesa, eu não acho que isso é uma demonstração de fracasso ou falta de inteligência, eu acho que é uma questão de mostrar para o aluno que quando ele não sabe também, e se ele tem um celular na mão, ele pode pesquisar. Karine, acabou mesmo, foi a última coisa que eu falei mesmo, beijo. Então, essa questão, eu queria deixar bem claro isso, porque, às vezes, nós, professores, nós nos cobramos muito de nunca cometermos erros para o nosso aluno de língua inglesa, e eu, como fui professora também de universidade, eu vi muitos alunos, eu gosto muito de ver a Silvana aqui, que ela foi minha aluna também, mas eu vi muitos alunos desistirem de dar aula de língua inglesa, porque eles foram testados muitas vezes pelos alunos. Então, quando o aluno percebia que o professor não sabia uma palavra específica, principalmente aluno de ensino médio, tinha alunos que se davam o trabalho de fazer pesquisa de 20 palavras e aparecer na sala de aula, professora, o que significa isso? O que significa aquilo? O que significa aquilo? E aí, esse professor que está inseguro, que ele acha que ele tem que deter 100% do conhecimento, o vocabulário, 100%, se nós não temos 100% do vocabulário da língua portuguesa, como é que nós vamos ter 100% do vocabulário da língua inglesa? Nós somos transmissoras de conhecimento, nós fazemos uma troca de conhecimento com esses alunos. E é importante que a gente tenha essa consciência que quando há uma palavra que a gente não sabe qual é a tradução, nós ali, junto com eles, chamamos eles. Então, vamos lá, a professora vai usar o celular agora, vamos pesquisar como é que é. E eu tenho a mania das quatro últimas folhas do caderno virar um glossário. Então, toda palavra nova a gente coloca lá nas quatro últimas folhas do caderno, glossary, embaixo o glossário. Então, a palavra que eles perguntam e a prof não sabe ou eles perguntam e o colega não sabe, eu vou, ó, gente, vamos lá para o glossário. Eu coloco a palavra no canto do quadro e eles vão preenchendo esse dicionário deles de aula para que eles também vão aumentando o vocabulário deles. Muito obrigada, desculpa, né, o computador trova um pouco, né, todo esse processo, mas eu espero que vocês tentem, se arrisquem a utilizar o PowerPoint, tá, para montar esse material de vocês. Eu vou passar esse material para a Kátia, eu não juro que vai ser hoje e nem até sexta-feira, porque eu vou mudar algumas coisas que eu já dei uma olhada aqui na hora que estou falando com vocês que aconteceu já comigo, assim, nas APNs, então eu não uso mais, então eu vou mudar algumas coisas e aí eu mando para vocês revisado, a Kátia deixa disponibilizado em PDF e disponibilizado em PowerPoint para que o professor possa fazer as adaptações de acordo com a realidade deles. Ok? Obrigado, pessoas, cinco pessoas junto comigo, quatro então, que ficaram aqui, é uma pena que as dez da aula passada não puderam aparecer, mas você deixou gravado, né, elas vão poder dar uma olhadinha, e é bom também as pessoas entenderem que quando pedem uma atividade para a gente essa atividade não surge do nada, ela simplesmente numa tarde vamos fazer 15 APNs, então, que ela é um processo de estudo nosso, nós estudamos e montamos minuciosamente esse produto para que atinja esse nosso aluno, tá bom? Obrigada. Vou agradecer a Fernanda ter sua disponibilidade de sempre, uma riqueza de conteúdo, assim, e essa disponibilidade está compartilhando com a gente, porque a gente viu que realmente é um material que dá trabalho de fazer, né, e você está aí prestativa com a gente, né, e então a gente vai aguardar o material assim que você tiver, né, no seu tempo tranquilamente, e até sexta-feira vai estar disponível lá na plataforma as aulas gravadas, tá? Todas as aulas que estão, é, a primeira do módulo 1 e as duas do módulo 2, tá bom? Ok. Boa noite, gente, até nosso próximo encontro com a Karine, não deixe de participar. Goodbye, Susan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada